O futebol da Paraíba, como um todo, a gente sempre gostou. Aí conheci o Ovinho, que é uma simpatia, né? E Zezinho, aí conheci o Ovinho, que me trataram com tanto carinho que eu acabei adquirindo um time de fato para torcer. É claro que eu gosto do bom futebol, assisto bons times, mas torcer pelo time da Paraíba é outra coisa, porque é a minha vila, eu trato como uma nação, né? Então, consequentemente, é um time muito bom, muito bonito, tem uma torcida maravilhosa, e agora estamos nessa chegada aí, que é importante, Copa do Nordeste, como virá também a Série C, que é um devagar, mas com cuidado, está sendo bem trabalhado para chegar a Série B e depois a Série A, porque é importante para todos nós, como Estado, como cultura, está ainda em fase de muita adaptação, que praticamente montou um time novo, né? Mas é um barato ver as pessoas vibrando, a torcida, a torcida cobre com razão, tem que cobrar mesmo, porque o cara tem que saber o peso da camisa que está vestindo, né? Eu sou paraibano, né? É o time do estado da gente. Eu posso torcer para qualquer time, que eu quiser, mas eu sou paraibano, né? Então, eu vou torcer pelo time da Paraíba. E eu acho que a melhor forma é você se associar mesmo, porque é uma forma de ajudar o clube. Tem centenas de milhares de torcedores do Botafogo e a sua maneira, dentro das suas possibilidades, cada um pode ajudar, se associar, se fazer campanha para fazer isso, para que o time possa ajudar aqueles que tem muita gente importante, que ajuda o Botafogo, pessoas grandes, se juntar. A cidade tem dinheiro, o Botafogo tem muito torcedor. Então, foi isso, assim, eu quero ser tócio, sócio puxa nada, né? Não é uma coisa, claro, você ajuda o time, o time merece e vai ser muito bom. Descobri que é isso, que o mais importante é sócio. E não é para ter, é para chegar aos 10 mil mesmo, no mínimo, no mínimo, né? O ideal seria... Porque, de um modo geral, todos os clubes do Brasil trabalharam nessa direção. Não vai ser diferente por ser aqui. O Belo tem até uma TV. E a TV Belo vai registrando tudo, né? Estamos lá. Estamos lá no jogo, vai ser um jogão e vale a pena ver até pelo próprio valor do jogo e pelo valor dos dois times. O Náutico é um bom time. Agora o Botafogo tem condição de ganhar, sim, vai lutar para ganhar e vai ganhar. É só seguir isso aqui, ó. Dar o clube é isso. Sócio torcedor e o estado em cheio para a gente vencer o Náutico e vencer o Clube pela frente. Tchau. 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 Tchau.